O feriado de Natal foi considerado tranquilo nas estradas baianas. O número de acidentes caiu 7% comparado ao mesmo período do ano passado. Mas já para os próximos dias, a estimativa é de movimentação intensa nas rodovias e por isso a atenção do motorista deve ser redobrada. A polícia rodoviária vai intensificar as fiscalizações. Tudo ok com a documentação de Venâncio e do veículo. Ele garante que antes de sair para a viagem, fez o dever de casa. Revisão, essa questão de sistema mecânico, essa parte que tem que existir e atenção principalmente. Encontramos Joaquim. Ele diz que faz toda a checagem do veículo. Só que quando o assunto são as crianças no carro, preste atenção. Para as crianças ali atrás, tem quantos anos? Tem 7. Cadê a cadeirinha? Eu vou procurar aqui. Vou parar aqui. Para aqui? Para botar a cadeirinha? Crianças de até 7 anos e meio, obrigatoriamente, tem que estar com cadeirinha no banco de trás. O modelo varia de acordo com a idade. Crianças de até 1 ano de idade precisam ser transportadas no bebê conforto, de costas, no banco de trás. Entre 1 e 4 anos, é obrigatória a cadeirinha presa com o cinto, também no banco de trás. Entre 4 e 7 anos e meio, a criança precisa usar um assento de elevação. Somente a partir dos 10 anos de idade, está liberada para ir no banco do carona, na frente. A infração é considerada gravíssima e custa R$ 293,47. Outra questão na hora da viagem é a velocidade. Desde o dia 16, já estão funcionando 23 radares ao longo das BR-324 e 116. Aqui na BR-324 e na BR-116, a expectativa é que passem um milhão de veículos neste período de festas. A lei do farol aceso está valendo para todas as rodovias, desde que haja sinalização clara sobre o assunto. A lei também vale para as BAs. Na BA-099, conhecida como Estrada do Coco, devem passar 250 mil veículos neste período. A polícia militar faz operação especial. A partir do dia 30, 8 horas da manhã, fim do dia 1º, às 8 horas da manhã. Manteremos com a fiscalização através de etilômetro, com radares estáticos e abordagens policiais. Há três anos, Sérgio presenciou um acidente e nunca esqueceu. Depois disso, redobrou a tensão com a estrada. Eu procuro andar certo o meu carro, cuidando dos pneus, cuidando da paz de segurança, certo? Para que eu possa fazer uma viagem tranquila. Ele vai perder de mim e vai acontecer.